Olá, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu ainda pra mais um vídeo, meus amigos. The Yu-Gi-Oh! Duel Links. Seguinte, galera. TG aí ganhou uma carta nova roubadíssima junto do MySill que te dá essa carta nova roubadíssima praticamente de graça. O que é bastante overpower pra pensar, tá? E a gente fez uma versão bem legal. TG já tá com um combo bem forte que eu quero mostrar pra vocês agora. Então desce, dá no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Clica no sininho, parceiro. E não esquece que é vídeo aqui no canal todo dia 10 horas da manhã. E live sempre a partir das 8 horas da noite. Lá no Capitão Jovem, que é um outro canal aqui no YouTube. Ou lá naquele site roxo que a gente não pode falar o nome aqui. Você sabe por quê, né? Vambora. A 1xBet é uma parceira do canal e eu quero convidar você a conhecer a plataforma agora. Aqui, galera, vocês podem vir aqui no site da 1xBet. E aqui você vai encontrar vários jogos de vários campeonatos rolando, né? Inclusive tem os brasileiros. Inclusive você já encontra o campeonato brasileiro aqui. Mas a gente vai procurar o melhor de todos. Vasco e Nova Iguaçu pelo campeonato carioca. A vitória do Nova Iguaçu tá em 7.9, enquanto o Vasco tá só 1.37. Mas a gente sabe que vai dar Vascão e esse ano o carioca é nosso, parceiro. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem um link pra você poder fazer seu cadastro lá na 1xBet. E não esquece de utilizar o cupom SPAREL pra ter até 300 dólares de bônus no site. É importante lembrar que o site e os jogos são exclusivos para maiores de 18 anos. Seja responsável. Encare isso como entretenimento e não como renda extra. E seja ciente de que não é uma forma de enriquecer e não gaste as suas economias. Mantenha o foco na diversão. Bem, galera, estamos com a nova versão de TG aqui na tela pra vocês. Lembrando que TG ganhou uma pick-up box pra você baratear o deck e conseguir montar. Tá com as cartas todas concentradas lá pra você conseguir obter elas mais facilmente. Mas essa versão aqui utiliza algumas cópias de cartas novas, que são da nova box. Como a TG Remoção de Limitador. Aqui pra baixo achamos o novo Stardust, que eu mostrei pra vocês já num vídeo anterior. E também o Link do Stardust, que essa aqui é uma carta que te ajuda a combar muito bem. Além também de proteger o seu combo, é claro, né? Mas o pulo do gato aqui desse deck é a Skill. Primeiro que o efeito secundário e terciário dessa Skill pode ser usado uma vez por duelo. Primeiramente, no início do duelo, ela coloca 6 cartas Stardust no seu deck adicional. Porém, durante esse duelo você não pode fazer invocação normal ou especial, exceto de monstros do Stardust, pode fazer especial de monstros Stardust. Até aí tudo bem. Porém, você não pode ativar os efeitos de monstros de nível 7 ou superior durante o turno do oponente, exceto os efeitos de monstros TG. Isso quer dizer que aquelas jogadas que o TG tende, por exemplo, a invocar o Black Rose no turno do oponente, ou invocar um sincro poderosíssimo e ativar o efeito no turno do oponente, isso não pode acontecer se esse monstro for de nível 7 ou superior. Mas quais são as cartas que ele coloca? Ele coloca aqui um Destruidor Laminado, que, enfim, ele não tem importância, você praticamente não vai usar ele. Coloca aqui o Guardião Estelar, duas cópias dele, tá? O que é bem legal. E essa carta aqui é muito importante, porque quando ele entra em campo, ele recupera o monstro TG do seu cemitério e depois ele pode forçar uma invocação normal, né? Então você consegue ainda descer mais um bicho. Fora também que ele possui um efeito aqui, que é um efeito rápido de no turno do oponente poder fazer sincro. Temos aqui o Gladiador Poderoso, que, enfim, tem perfurante, se ele é destruído compra uma carta. Temos aqui a Maga Maravilhosa, ela é bastante útil, tá bom? Porque se ela é invocada, ela pode destruir uma carta mágica com a armadilha do seu oponente, então é uma espécie de recurso aqui que você tem para remover as cartas do oponente ali. E fora isso, ela também possui aquele efeito rápido de poder fazer sincro no turno do oponente. Também coloca uma cópia aqui do Reciprolibela, aquele monstro que ele desmonta um monstro sincro TG seu e invoca as matérias dele que forem sincro. E essa é a carta muito importante, tá? Porque o terceiro efeito da skill envolve ela. Mas o segundo efeito da skill, que é o mais importante, você revela o monstro TG de nível 3 ou menos da sua mão e, em seguida, adiciona a remoção de limitador do seu deck, que é a carta nova. Mas a remoção de limitador aqui é uma carta bem legal porque ela pode descartar uma carta qualquer e adicionar dois monstros TG do seu deck à sua mão com nomes diferentes. Fora isso, ela possui um outro efeito que você vai dar num outro momento, que você pode baní-la do cemitério e escolher o monstro TG que está lá no cemitério. Embaralhar ele no deck ou, se você controlar o monstro máquina TG, você pode pegar e adicionar esse monstro à sua mão. E, na sequência, a skill tem um outro efeito que, durante a fase principal, você pode jogar de fora do seu deck. Lembrando que a skill já te dá uma cópia dessa carta, só que ela te dá mais uma, tá? De fora do deck. No campo ali, o Recíprolibela ali para você poder fazer o seu combo final de TG que eu vou te explicar agora. Vamos lá! Você ativou essa carta e buscou dois monstros TG. Quais monstros você vai buscar? O primeiro que você vai buscar é o Serpente Hélice. Ele tem um efeito aqui que, se ele é invocado em questão normal ou ainda especial, ele pode ressuscitar o monstro TG do seu cemitério em modo de defesa, que seja nível 4 ou menos. E ele tem mais um efeito no cemitério que ele pode se banir. Você escolhe o monstro TG que você controla e aumenta o nível dele em 1 ou diminui em 1. Isso te faz acessar outros monstros simples, o que pode ser bem interessante. A outra carta que você vai buscar é o Raptor Dynamo aqui. Que, se você controlar o monstro TG, ele entra por invocação especial. E o Raptor Dynamo aqui, ele tem um efeito que é um efeito quase padrão para os monstros TG do deck principal. Se eles são destruídos em batalha ou por efeito e enviados para o cemitério, no final do turno você pode adicionar o monstro TG do seu deck a sua mão, que não seja a mesma cópia que ele. Enfim, você vai invocar esse cara, não vai dar o efeito dele, não vai ressuscitar ninguém e vai descer o Raptor. Com os dois em campo, você vai fazer aquele sincro de nível 5 que é a skill da Aki, vai recuperar o Serpente Hélice, vai dar o efeito do sincro, vai invocar o Serpente Hélice aqui agora. Aí sim você vai ressuscitar o Raptor Dynamo. Ou você pode ressuscitar só de sacanagem qualquer outro monstro TG que estiver lá. Com isso, você vai fazer o Link. O Lançador de Tridente aqui é uma carta muito forte e ele exige pelo menos um monstro TG regulador para ser feito. E se esse card for invocado na educação Link, você pode invocar para a educação especial três monstros TG. Um da sua mão, um do deck e um do cemitério. Todos eles em modo de defesa, porém você fica travado em invocações de monstros TG. E ele dá um efeito bem legal aqui que seus monstros TG sincro, para o qual essa carta aponta, não podem ser alvos de efeitos de carta. Quando ele entrar em jogo, você vai invocar da sua mão uma cópia do lobo de guerra, que ele tem um efeito bem legal que se um monstro invocar a educação especial e esse monstro é de nível 4 ou menos, ele pode se convidar a entrar. E ele possui um efeito aqui também de que se ele morre, no final do turno ele te dá uma outra carta TG sem ser ele. Ou você também pode invocar da mão, aí varia, da mão ou do deck, né? Um vem da mão, o outro vem do deck, depende do que você tem ali na sua mão. O golpeador, ele tem aquele efeito do Cyber Dragon, que somente se o oponente controlar monstros, você invoca esse cara aqui por invocação especial. E a mesma coisa lá no final, ele morre te dá uma carta sem ser ele mesmo. E no cemitério você sempre vai trazer lá aquele sincro regulador, tá bom? Que é o Guardião Estelar. Com isso você vai poder fazer mais um sincro 5, que nessa hora vai ser o Gladiador Poderoso. Com o Gladiador Poderoso em campo e o Guardião Estelar, você vai dar a skill e vai trazer o Recípro Libélula aqui. Aí você vai fazer um sincro 10, né? Que é o Explosão Estelar TGX aqui, o Stardust robô basicamente. Quem tem efeito aqui de proteger os seus monstros de efeitos que dão alvo provenientes de monstros do oponente, banindo o regulador do cemitério e negando e destruindo efeitos. Só que ele tem mais dois efeitos aqui que ele pode negar um ataque e além disso, durante o turno do oponente ele pode tributar dois sincro seus pra se invocar em campo. O que é legal aqui é que quando você fizer ele, você vai ter lá o Libel lá no campo, vai desmontar ele, vai trazer de novo o Gladiador e o Guardião. E com eles dois em campo você vai fazer aqui o Alabarda, que ele exige aqui três matérias, por isso a gente tá fazendo ele. E esse cara tem efeito bem legal que uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, quando um ou mais monstros seriam invocados, você pode negar a invocação e se isso acontecer, destruir esse monstro. E ele possui mais um efeito que quando ele é enviado pro cemitério, você pode escolher o monstro TG lá e invocar ele no seu cemitério. E voltando ao deck principal aqui, nós temos mais um monstro TG perdido aqui, que é o Zumbi Mecanismo. Eu achei ele bastante interessante porque ele pode combar diretamente com um Lobo de Guerra, por exemplo, e te dá aqui um monstro como o Arauto, que tem aquele famoso Home Negate. O seu oponente tenta fazer alguma coisa, você tributa esse cara e o seu oponente não faz, basicamente. E ele tem mais um efeito passivo que eu sempre esqueço aqui, que quando um monstro é enviado da mão ou do deck pro cemitério em vez de ser ele é banido. E o deck principal aqui se completa aqui com dois DD Corvo. Temos lança proibida pra gente poder fazer nossos combos com maior segurança. Como a gente já usa uma carta limitada a três, cabe mais duas a três, eu coloquei o Lactoburga. E eu tava testando aqui a Chorona, né? Que ela é uma Haint Trap nova da última box, mas você pode utilizar o Vayler no lugar dela. Ela, quando o seu oponente invoca algum bicho pra educação especial, você descarta ela e esse monstro tem os efeitos negados até o final do turno e se esse monstro deixar o campo naquele turno, o seu oponente ainda sofre um burn de metade do ataque do bicho. E o extra deck aqui, cara, eu coloquei algumas opções aqui, mas que esse tipo de deck que é o TG, cada pessoa que jogar com ele vai sentir uma liberdade aqui pra botar algumas coisas. Por exemplo, a gente colocou o Arauto, que é um 5 limitada a 1. Mas a gente vai querer colocar o Teni Furioso, por exemplo, né? A gente colocou aqui o Black Rose. O Vulcan é legal porque ele entra, tira uma carta do oponente e uma sua também. Esse cara é muito bom pra finalizar porque ele dá dois tapas se ele usou um 5 como matéria. Esse cara é interessante também porque em algum momento isso pode ser útil tá fazendo um 5 de nível bem baixinho, mas você pode colocar até um outro link aqui caso você queira. O deck é bem legal, a skill é bem forte porque te dá uma carta extremamente poderosa de maneira grátis. Inclusive, essa aqui é uma das últimas cartas de TG lançadas no card game. Então, pode ser que a gente veja outras cartas de TG chegando também muito em breve. Vamos ver agora alguns replays. Bora! Primeiro replay aqui contra um deck de Tachyon. Sim, Tachyon. Tier 0 do jogo aí. É o último tier 0 do jogo. Vamos lá. A gente começa com a mão bem tranquila. A gente já tem o lobo, tem o zumbi também mecânico. Tudo bem. Ganhamos a mágica. Ativo aqui e jogo o mecânico fora. Eu quero o lobo de guerra na mão ou o golpeador. Fechamos o combo aqui. Invoca ele. Invoca o dinossaurinho ali também. Serpente e dinossauro. A gente faz o guardião. O guardião entra, dá efeito e recupera a serpente. Agora a gente dá o outro efeito do guardião e invoca a serpente e puxa o dinossauro ali do cemitério. Poderia puxar caminho mecânico ali. Tanto faz o mecânico, né? Fazemos o lançador tridente aqui e ele vai invocar um da Moon, um do deck e um do cemitério. O importante é fechar o total de nível 10 aqui, tá bom? Então a gente traz aqui um coisa, o outro e pronto, tá? A galera toda no campo aqui e a gente faz o gladiador, tá? Uma coisa curiosa. O gladiador é o único que não vai dar efeito. Então você invoca sempre esse cara e esse cara aqui nas setas do lançador, tá? Por quê? Porque o gladiador não dá efeito. Se o cara tiver no Effect Valor e quiser dar Effect Valor nesse aqui, você vai conseguir dar no lançador ou ainda no gladiador poderoso, por exemplo, tá? Então você tá protegendo seus monstros nas setas desse cara. Não esqueça nunca disso. Aqui a gente flipou o bicho. Fazemos aqui o Stardust. A gente com o bicho aqui desmonta o Stardust e traz de volta. Por que passar pelo Stardust e desmontar? Porque caso as coisas saiam do controle, o seu próprio alabarda pode ressuscitar esse Stardust se ele morrer. Ou, enfim, fazer outras coisas também, como, sei lá, o oponente destruiu um monstro seu aqui e você ficou sem recurso. Aí você pode tributar os dois aqui e trazer esse Stardust aqui do cemitério, tá? A gente baixa as outras cartas aqui. E aqui fica uma coisa que é a gosto, né? Você pode fazer tanto o alabarda no seu turno ou fazer no turno do oponente. Eu optei aqui por fazer no turno do oponente porque depende do que o cara faz ali, né? Aí eu acabei, assim, entrando um pouco tarde no campo porque eu perdi a invocação normal. Então esse bicho entrou, eu sem problema. Então já vou e garantir meu monstro aqui. A alabarda tá em campo. Dei Lactopurgando o bicho dele ali, beleza, voltou. Ele vai dar o Nebula. Lembrando que o Nebula, ele entra pela ativação de um efeito. Então o alabarda não vai negar. O alabarda vai negar invocações como o Exceed, que é uma invocação que você faz ali naturalmente, sem forçar, né? Então o Exceed entra, eu nego. E o que é legal aqui, que aqui vai ser revelado ao longo do elo, é que ele tinha a Countertrap na mão. E ele não pode dar a Countertrap porque a gente negou aquele bicho invocado. E a Countertrap precisa ser ativada se aquele monstro estiver de face pra cima do campo. E sim, ele tava de face pra cima do campo, mas ele não foi invocado. Então é um buraco ali da regra ali, né? Que não vai dar pra ativar. Então é isso. Agora a gente volta, ativa a remoção, recupera o Serpente. Sem problema nenhum. Invoca o Serpente. Puxa o Dinossauro ali, tanto faz a seta, porque ele só protege os simples, não os monstros menores. A gente usa uma lança ali, protege. Faz a Maguinha, né? Maguinha bem importante pra poder ele entrar. Remove a última mágica dele ali, que era Countertrap. Bate com um, bate com dois. E finaliza com o Link Novo. Entendeu como é que o deck funciona? Aqui um replay contra o Bell, que é bem parecido com o que você viu anteriormente, tá? O combo não terá nenhuma mudança aqui no meio, tá? Mas a gente veio com a mão levemente diferente aqui. A gente revela aqui o zumbizinho. E adiciona sempre os monstros que você não tem aqui, mas sempre lembrando que você precisa ter o Serpente e o Dinossauro na mão. E os outros dois ali. Você pode ser o golpeador, ou o zumbi, enfim. Fazemos o Guardião Estelar aqui. Mesma coisa. Recupera o Serpente. Serpente vem, volta. Ele entra, puxa o Dinossauro. Fazemos aqui o Link 3. Mesma coisa. O Link 3 puxa um da mão, que é o Zumbizome. Puxa o golpeador do deck. Faz aqui. É, tudo certo. Posso deixar esse golpeador na mão, que ele entra no especial. Invoca ali o outro cara. Caga uma carta do nada. Flipa. Dá o efeito aqui. Faz o Stardust robô. Desmonta o Stardust robô. Traz de volta os outros bichos. E dessa vez aqui eu joguei diferente. Eu vou fazer o Alabarda no meu turno e vou passar pra ele, tá? É uma escolha, tá? Acho melhor fazer no turno do oponente, mas seja bem ligeiro, porque o efeito do Guardião Estelar é só durante a fase principal. Então você não consegue invocar o Alabarda na fase de compra do cara. Então pode ser que você perca uma invocação normal pra negar ali e o oponente consiga combar muito bem. Então é conhecer o deck do oponente e saber jogar ao redor dele, tá? Então vamos lá. O cara invoca ali. Aí o Bell. Eu neguei. E ele não conseguiu ativar a skill, porque aí o Bell não foi invocado. Aí a mesma coisa aqui na volta. Pega ali o Serpente. Invoca ele. Puxa ali o dinossaurinho. Ele tenta dar comporta. Eu dou lança, sem problema. Ele dá livro na lua na Serpente de qualquer forma. Mas sem problema. Essa brincadeira toda fez ele gastar três cartas. Depois o Alabarda com seus quatro mil finalizou. E aí o Bell deve estar achando que a gente bugou a skill dela. Vamos lá. Depois de dois replays opressores, tem que ter aquele replay que as coisas saem um pouco do controle, né? E... Vamos lá. Shiranui. Beleza. A gente começa jogando. Dá skill. Já tem um dinossauro na mão, mas a gente tem três range traps, o que é maravilhoso. Ativa aqui o T de remoção. E esse cara, não sei por que ele descartou essa menina. Mas que bom, porque isso poderia ser bem ruim pra gente aqui. A gente fez aqui o combo, né? E ele gastou o corvo dele de graça. Eu não entendi isso dele. Puxou a serpente, invocou aqui, puxou dali, ó. Graças a ele a gente conseguiu combar tranquilamente. Que bom. E agora a gente invoca TGs de lugares diversos, né? Pronto. Faz o combo aqui. Fizemos o Gladiador Poderoso. Demos a skill aqui e cagamos o cara no meio. Certinho, como eu falei. Esses dois na seta do cara sempre. Faz o Stardust também na seta. Ativa ali o efeito da Libélula. Traz todo mundo de volta. E deixei pra fazer o monstro no fundo dele. Ele baixou uma carta ali. E eu ativei o efeito do coisa ali. E a gente invocou o Alabarda ali em modo de defesa pra caso ele faça alguma invocação. Só que esse cara jogou muito esquisito. Tá jogando muito esquisito. Não tem problema. A remoção de limite ali. A gente pega a serpente. Falei, vou fazer a minha play padrão. Que você viu duas vezes funcionando já nos replays. E quando a gente vai fazer... Ele dá um teto de atos. Só que a Alabarda ressuscita aqui. Traz o Guardião Estelar. Eu poderia ter ressuscitado o Stardust. Mas a gente quis ressuscitar esse cara aqui pra poder combar um pouco mais. Que eu falei, vou fazer o vez pra batalha. Bater duas vezes e vencer. O cara ainda deu o Livro da Lua. Que sacanagem. Vamos lá. Volta pra cá. Os cachorros estão oriçados. Desculpa. E nem são meus. São do vizinho. O cara volta a combar ali. Viu que não ia fazer nada. Nossa, o D.C.O.V. travou o jogo dele. E a gente venceu. Bora! Vamos replay contra a Ogdo aqui. Que as coisas vão sair do controle. E a gente vai explorar outras jogadas que o deck faz também. Então, o cara tá ativando ali. Tudo bem com o Duke Devlin. Beleza. Vamos lá. Revelado ali o bicho ali. Vai pegar. Olha que coisa discrepante. Nossa, a skill dá uma carta muito forte pra gente. E a skill do cara ali que é umas cobrinhas ali. Em vez de dar a carta tem que devolver, né? Troca a carta, né? É meio pesado isso, né? Tudo bem. Ele começa a combar ali. A gente deu a chorona aqui pra travar o bicho dele ali. Né? Sem problema. Acho que a gente vai ter esperado um pouco mais ali, né? Pra poder travar outro. A gente deu a chorona um pouco cedo. Ele invocou ali. Eu também invoquei meu monstro ali. Eu falei, vou invocar os caras aqui. Fez a prisão celeste. E travou o nosso cemitério ali. Tudo bem. Usei a mágica que já veio na mão, né? A gente... Às vezes acontece. Peguei as cartas que eu queria ali. Invoquei o mecanismo. E como ele tá com duas cartas baixadas ali, eu falei, cara, tem coisa ali, tá? Eu fiz o arauto. Né? O arauto vai negar alguma coisa que eu tenho que tentar fazer. Ativei aqui a serpente. Fiz o guardião estelar. Peguei aqui, dessa vez, o lobo, né? Com ele eu puxei o lobo pro campo. E fiz aqui... É... Puxei mais um bicho aqui. E ele deu lactofurga. Acabei não conseguindo fazer um 510 aqui, por exemplo. Uma outra coisa. Fiz o vencer à batalha. E matei só aquele monstro dele mesmo. E passou. Vamos lá, nosso arauto de ataque, pra negar alguma coisa que ele tenta fazer. Deixei ele pegar a mágica. Ele ativa a mágica. Eu dei uma olhada no cemitério dele. Eu vi que ele não tinha nada demais. Inclusive, os bichos dele tão sendo banidos, né? Pelo arauto. Agora que eu percebi isso. Ele foi, ativou o efeito aqui. E eu neguei ali, quando ele tributou. Então, isso ele deixou 100 cartas do campo. O bicho dele ainda tentou dar efeito. A gente só tirou o lactofurga e limpou. E agora foi só. Partiu pra braço. Vamos os dois batalhos no batalho. Ah, tem que explorar as outras coisas que o deck faz também. Joga em segundo. Claro que a magia vai vir na minha mão. Claro. Eita porra. Eita porra. Dede corvo, dede corvo, dede corvo, dede corvo. Vai, 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 vai. Porra. Caralho. Tá, vamos lá. Vou tentar beitar ele ali um pouco. O outro quer entrar. Já vem o outro taradão. E assim meus bichos vão deixar de ser zumbi. Vai cagar aqui o libélula. Coisa ali. Comporta. Eu não desisto. Very good. Entra. Legal. A gente puxa. Do cemitério. É uma boa escolha? Não. Mas é a escolha que talvez vou... É. Eu vou ganhar a carta aqui. E eu vou devolver esse bicho dele pra mão dele. Esse bicho na mão dele pode ferrar ele. Porque ele não quer na mão. Ele quer no cemitério. Tem uma zerada. Ele vai negar. Ele vai voltar. Muito chato, velho. Ele... Vai, descarta aqui. Ah, tá. Jogou essa desgraça pro cemitério. Tá. Vamos lá, jogo. Me dá um dede corvo. Vai. Filha da puta. Vai, invoca esse corno aí. Pago. Ih, nem Black Rose eu consigo dar. Porque o bicho dele tá... Ué. Ele negou. Filha da... Porra, mas quando ela ativou, ela tava na mão, mané. Mas caiu no cemitério e já passou assim. Que desgraçado, velho. É. Puxar esse cara aqui. Tinha que ter um TG que eu vou passar. Hum, peraí. Bosta. Na mão. Verdade. Ele é zumbi de qualquer jeito, né? Ô, desgraça. Eu esqueci. Porra. Porra, é agora. Dede corvo. Dede corvo. Dede corvo. Douro. Filha da puta. Ô, inferno. É que todo mundo aqui não é regulador. E ele banhou minhas... Minhas... Minhas três lagartixas. Eu quero até pegar um golpeador lá atrás. Eu esqueci que a menina é zumbi na mão. Puta que peraí. Faz parra da vida. É um cansaço. Pelo menos esse duelo valeu. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos. E, é claro, clicar no sininho. Não esquece que eu vou te ajudar a fazer o dia 10 horas da manhã. E live sem a partir das 8 horas da noite. Lá no Capitão Joga ou no site roxo lá. Sobre o deck TG. Gostei bastante de jogar com ele, tá? Acho que é uma questão de... Acho até que eu vou ser sincero com vocês. Faltou ali, talvez, mais uma hora. Mais umas duas horas jogando com ele. Talvez pra poder mudar um sincrono na extra deck. E acho que o deck principal eu tô bastante satisfeito com ele ali. É segredo. Eu não tenho três golpeadores, galera. Porque o meu Tony... O Bruno, né? Ele não tá no nível máximo. Desculpa o CFP. Enfim, galera. O deck tá bem legal. Se você gosta de TG, acho que essa é a oportunidade de tirar a poeira dele. Tem outros dois vídeos aqui do outro lado, do can... Hã? Tem outros dois vídeos aqui do canal do outro lado. Escolhe um deles e continua por aí. Valeu, galera. Tamo junto. Eu fui.